Fala aí, caralho de volta! Nesse vídeo, pessoal, tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft Disfarces, pessoal. E hoje, mano, sério, eu joguei várias partidas muito épicas, inclusive eu ganhei mais de uma vez. Então, mano, já aproveita agora e dá o like nesse vídeo, porque como vocês podem perceber aqui, pessoal, hoje eu estou disfarçado de Homem-Terra. Isso mesmo. Caraca, o cara me achou. O louco, o cara nem me achou, velho. Olha só. Bom, é o seguinte, pessoal, eu espero que vocês curtam esse vídeo, então clica no gostei e bora pro vídeo. Vai! Ok, acabou de começar a partida aqui, pessoal. Vamos lá, então. Tem ovo aqui, beleza. Espada, beleza. Poção de regeneração. Deixa eu só tirar aqui, galera, esse pulo automático, que é muito chato, velho. Que coisa chata é esse pulo automático aqui. Tá, tem 11 jogadores restantes. Vamos lá. E é o seguinte, pessoal. Bom, hoje a minha camuflagem é de terra, mano. Eu estou me camuflando de terra hoje aqui. Beleza, então vamos lá. Coloca, ó. Coloca a terra aqui assim. Boa. Vamos lá. Vamos nos camuflar aqui. Vai, vai. Boa. Boa. Beleza, galera. Tá, mano. Seguinte. Galera, como vocês podem perceber aqui... Olha só, eu estou de... Caraca. Eu estou aqui de terra hoje. Olha só que louco. Beleza, tem um cara que ainda não vinha aqui. Será, mano? Será que temos um cara que ainda não vinha aqui? Eita, caraca. Deixa eu ver. Tem um cara naquela ilha ali, mano. O que ele quer fazer? Eu não sei. Deixa eu ver. Ele tá lá na outra ilha. Beleza. Ainda tem 7 jogadores restantes. 6 jogadores. 5. Eita, caraca, vai. A bagulha tá ficando louca, hein. Ok. Vamos lá. Vamos pegar mais terra aqui. Vamos pegar mais terra aqui, porque... Nossa, camuflagem de terra. A gente precisa... A gente precisa de bastante terra, né, pessoal? Vamos colocar aqui. Ok. Olha onde eu estou, mano. Olha onde que eu estou aqui. Estou camufladão. Beleza. Vamos ficar aqui assim, ó. Ah, só uma coisa. Nossa, falta 3 jogadores, galera. 3 jogadores, mano. Deixa eu quebrar esse negócio aqui. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Vamos colocar terra no lugar desse negócio aqui. Nossa, 2! 2 jogadores, pessoal. Tem aí mais um cara só. E cadê esse cara? Ah, o cara tá lá no meio. Acabei de ver ele. Beleza. Bom, vamos ficar camuflado aqui. Falta 1 minuto e 40 para os baús se encherem novamente. Deixa eu vir aqui, galera. Olha só que louco, mano. Ó, ó, ó. Uh, beleza. Me camuflei. Me camuflei aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, caraca, pera aí. Calma aí. Ai, caraca, eu não consigo me enxergar. Beleza. Tô aqui. Olha o cara lá. Olha o cara lá do outro lado, galera. Olha o cara lá e eu tô aqui, mano. Eu tô muito camuflado aqui. Se liga. Nossa, o cara quase caiu, mano. Oxi. O cara quase caiu, pessoal. Tá, eu tenho só uma espadinha. Eu tenho aqui ovos também. Tenho ovos e uma espadinha. Ah, beleza. Tem uma... Coloca uma terra aqui. Olha o cara tá vendo aqui, será? Oxi, o cara tá vendo aqui, eu acho, hein, mano. Ferrou. Ferrou. O cara tá vendo aqui, pessoal. Oxi, não me viu. Ele não me viu. Ele veio pra cá, porém ele não me viu. Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca. Mano, o cara desceu. Ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo, pessoal. Caramba, velho. Ó, 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 ó. Uou, ó, bateu. Ai, caraca. Boa, pessoal, mano. Bom. Nossa, velho. O disfarce funcionou por um tempo. Vocês perceberam que o cara não desconfiou com o tava dele só depois. Então, vamos pra próxima partida. Ok. Começou, galera. Começou a partida. Vamos lá. O que temos aqui? Tá, nada de interessante aqui. Vamos descer. Desce. E aqui, o que a gente tem? Bola de neve. Tá, temos bola de neve aqui. Mano, a gente não pegou nada de bom dessa vez. Nada de bom mesmo. Tudo bem, hein, pessoal. Bom, vamos pegar aqui terra, então. Pra gente poder... Pra nós podermos nos camuflar. Vamos lá. Hoje tem um cara lá. O cara tá na ilha dele de Buenas ali. Beleza. Vamos lá, mano. Pegando bastante terra aqui, galera. Vamos lá. Tem 10 jogadores online, hein. Tem 10 jogadores online. Já peguei algumas terras aqui já. Ok. 8 jogadores online. 8 jogadores online. O cara vai subir aqui ou será que não? Ele vai subir sim. Beleza. Ok, galera. Será que ele vai querer vir aqui ou será que ele não vai querer vir aqui, mano? Agora ferrou, hein. Ai, caraca. Eu não sei o que eu faço. Sinceramente, eu não sei o que eu faço, hein. Tem 7 jogadores online. 6 jogadores online. Puxi. O cara tá ali e se soltou num monte de poção, hein. Um monte de experiência. Vai então, vai então. Vai então, Vaguinho. Vai então, Vaguinho. Confio em você, cara. Eu confio em você, cara. Eita, caraca, mano. Ele vai querer ir embora? Oxe, o cara tá querendo atirar nas pessoas, mano. Atirar nas pessoas não é legal, Vaguinho. Eu vou ter que te demonstrar que não é legal você atirar nas pessoas, beleza? Eu vou ser obrigado a fazer isso com você. Sem você querer. Eu vou ser obrigado a vir aqui e demonstrar que não é legal você atirar nas pessoas. Então, morre, Vaguinho. Morre, Vaguinho. Morre. Beleza, eu matei ele. Ihá. Ihá. Oxe. Ó o cara aqui, mano. Nossa, o cara tá com pérola do Enderman ali, galera. O cara tá com pérola do Enderman ali. Tem 3 jogadores. 2 jogadores. Tem eu e ele só. Mano, tem eu e o cara ali só, mano. Vixe, galera. Tem 2 malucos aqui só. Ok. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né, velho. Nossa, o pior é que eu não tenho nem picareta, pessoal. Nem picareta eu tenho no bagulho. E o cara tá onde? O cara tá lá longe, pelo menos. Beleza, o cara tá muito longe. Deixa eu ver se eu consigo quebrar esse negócio aqui. Eu queria uma picareta, porque quebrar na mão tá difícil, hein. Vai, vai. Quebrei. Cadê o cara? O cara tá longe ainda. Beleza, vamos quebrar mais aqui. Quebra mais aqui, pessoal. Vai, 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 vai. Quebramos, beleza. Agora a gente quebra aqui. E agora a nossa única chance é tentar trazer o cara pra cá. Pra meio que, mano, a gente despistar. Ó, a gente fica camuflado aqui assim, ó. E aí derruba ele. Eu não sei se vai dar certo. Mas a gente pode tentar. Olha o cara lá. Olha o cara lá, galera. Daqui a 36 segundos vai encher de novo aqui o baú, né, mano. Então vamos esperar pra ver o que que vai dar. Ah, mano, eu tive uma ideia. Nossa, porém eu preciso, eu preciso muito de... Eu preciso muito, galera, sabe de quê? De uma picareta. Ah, tem picareta aqui, mano. Eu sou muito burro, velho. Meu Deus do céu. Ok, galera, é o seguinte. A gente quebra tudo aqui. Quebra, quebra, quebra aqui. Quebra aqui. Vai. Quebra. Beleza, quebra aqui também. Caraca desse cara, mano. Vamos lá, quebra aqui. Nossa, os baús aí encheram de novo. Quebra aqui. Vai. Aí, beleza. Coloca aqui. Sobe aqui. Beleza. Sobe mais um. Ah, não. Droga, droga, droga. Vai, vai. Desce. Beleza. E aqui a gente coloca TNT, galera. A gente coloca TNT aqui. Beleza, não. Aqui não. Na verdade a gente coloca TNT, mano. Aqui a gente coloca terra. Aqui a gente coloca terra. E coloca TNT aqui. E aí, se o cara vier aqui, já tá ligado do que vai acontecer, né, mano. Oxi. Ô, louco. Ganhei só me escondendo, galera. Caraca, mano. Como assim? Tá. Ganhei a partida só me escondendo, pessoal. Nem fiz nada. Nossa, galera. Consegui matar um cara, mano. Oxi. Consegui derrubar o... Oxi. O cara tá aqui. Não. Consegui derrubar o cara. Beleza, mano. Consegui derrubar o cara. Vamos pegar aqui o bastão de terra. Vamos lá. Pega a terra aqui e vamos lá pro meio. Vai, 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 vai. Beleza. Pega a terra aqui, pega a terra aqui. Vai, mano. Vai, vai. Beleza, pessoal. Consegui pegar algumas terras aqui. Vamos vir pro meio agora? Vamos vir aqui pro meio? Tomara que ninguém me veja vindo. Vai, 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 vai. Vai, vai. Beleza, 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 beleza. Cava aqui. Cava aqui, cava aqui, cava aqui, cava aqui. Beleza. Coloca aqui, galera. Coloca aqui assim. Coloca aqui assim. Beleza. Cava mais um bloco pra cá. Ok. E fecha aqui. Fica camuflado aqui boladão. Olha só. Boa, mano. Boa, galera. Beleza. Coloca uma terrinha aqui assim, ó. E vamos fazer tipo uma rota de fuga aqui. A gente faz uma rota de fuga aqui. E fica aqui. O problema é que eu não tenho nada, né? Realmente eu não tenho absolutamente nada aqui. Só dá pra ver as pessoas. Porém, eu não tenho nada. Eu vou ficar camuflado aqui, ó. Se liga. Tô camuflado aqui. Eu tô de terra, então tô tipo muito camuflado, galera. Eu precisava tirar esse negócio daqui. Nossa! Dois jogadores. Cadê o cara? O cara tá aqui, galera. Nossa, mano. Tem um cara aqui. Beleza, beleza. Ó, é o seguinte. O cara tá aqui. Eu tenho 16 bolas de nerd. Cadê ele? Olha lá. Tô vendo ele? Tá lá embaixo, pessoal. Ele tá lá embaixo. Ele tá me procurando. Nossa. O problema é que eu não vim com arco nem nada dessa vez, velho. Que droga. Mas tudo bem, né? Faz parte. Vamos lá. Tira daqui. Beleza. Quebra isso daqui também. Boa. Isso daqui. Quebra isso daqui. Quebra aqui. Vai ficar mais fácil a rota de fuga, né, pessoal? Olha o cara ali, mano. Olha o cara. Ai, caraca. Ele me viu? O cara não me viu. O cara não me viu. Olha só. Olha só. Vai. Vai, vai, vai. Derrubei. 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 Ganhei. Ganhei. Mano, ganhei camuflado. Nossa, velho. Ganhei. Boa, galera. Ganhei mais uma partida camuflada. Que hoje eu tô bolado demais, mano. Bom, pessoal. Então, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de disfarce no Minecraft. Se vocês querem mais vídeos, assim, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no meu canal. E também assista os outros vídeos de disfarce que estão aparecendo aqui do lado, beleza? Então é isso aí. Clica no gostei. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.